E olha minha gente, em Prudente, os profissionais de saúde estão enfrentando problemas no transporte coletivo. Foram criadas, existem linhas ali que atendem aos hospitais. O problema é que elas estão com lotação acima do normal. Deixa eu ver. Ônibus lotado com várias pessoas em pé. Essas imagens foram feitas por uma técnica de enfermagem que utiliza a linha da saúde todos os dias para trabalhar. Ela fala que não há distanciamento e que dessa forma as pessoas estão mais expostas à contaminação. Diariamente. Lotado? Lotado. Os horários, assim, muito longo um do outro e isso acarreta na superlotação. Atrasos, né? E a população já não aguenta mais. A gente não aguenta mais. A gente está saindo de casa para trabalhar. Não é para passear, não. É para trabalhar. Realmente trabalhar. Não temos opção. Precisamos trabalhar. Precisamos atender a população. Nós fizemos um juramento. A gente está tentando levar esse juramento adiante. Só que nessas condições que estão sendo oferecidas para nós, está impossível. Diante dessa situação, a Câmara de Prudente cobrou providências da Prefeitura em relação a Prudente Urbano, que é a empresa responsável pelo transporte coletivo. E a própria Secretaria de Mobilidade Urbana também exigiu providências. No meu caso, eu não disponho de transporte próprio. Então, eu preciso. E eu não recebo vale Uber. Eu recebo vale transporte. Entendeu? Final de semana está impossível ir trabalhar. Temos horário para passar digital. A entrada e saída, a gente tem que respeitar. Né? Mesmo porque para a gente sair, a gente precisa do colega para entrar. Então, assim, a gente está um nas mãos do outro. Delicadíssima, né? A situação aí é aquela. São pessoas que estão expostas ao risco e precisam fazer o transporte, porque o atendimento é prioritário, o atendimento é um serviço essencial. E encontram o busão lotado. Deixa eu dar uma olhada nas imagens enviadas por celular para a gente, para mostrar mesmo, pessoal. Olha isso. Vamos falar a verdade. Como é que mantém distanciamento social em um ônibus desse jeito, lotado dessa forma? A Prudente Urbano informou para a gente que, por determinação da Secretaria de Mobilidade Urbana, a partir de hoje está reforçando as linhas da saúde com carros extras, viu? A advogada da empresa, que é a doutora Renata Moço, falou que a concessionária está cumprindo o que é determinado pela Prefeitura. Afirmou também que cabe ao município subsidiar as perdas da empresa, que inclusive registrou uma queda de 85% no número de passageiros. No momento, a Prudente Urbano está priorizando a linha da saúde de outros profissionais aí que precisam continuar trabalhando nesse momento. Ainda faz um apelo, que é um apelo meu também, o que eu tenho falado tanto aqui, que é o seguinte, pessoal. Idoso, que não tem motivo para estar na rua, não tem que bater perna por aí, se por algum motivo precisar sair para ir ao hospital, para ir ao médico, para ir ali à farmácia ou ao mercado, não use a linha no horário de pico, gente. Se a pessoa está lá, a gente sabe, não vem me enganar, falando que tem motivo para ir na rua no horário de pico, gente. Se o idoso tem que ir no supermercado, deixa para ir depois, então. Já que não tem alternativa, não tem ninguém que leve para ele, que faça compra para ele, ninguém que ajude, é uma pessoa sozinha. Então, não vai usar o ônibus no horário de pico, porque nesse horário é para quem está usando para trabalhar, para quem não tem alternativa para ficar em casa, combinado? Dessa forma, tenta diminuir um pouco essa superlotação no transporte coletivo de Prudente, provocada por esse período aí completamente atípico para todos nós.